Olá meninos e meninas, eu aqui de novo com essa mesma blusa. Bom, eu vim resenhar para vocês uma coisa que sinceramente não gostei. Não, não gostei. Isso daqui. Isso daqui é tirapelo. Eu vim resenhar para vocês. Eu comprei na Mini T-Box. É tirapelo. E eu vou falar para vocês uma coisa. Isso aqui parece lixa de parede de casa e de muro. Certo? Eu vou... Olha só esse pedacinho de vídeo aí. Pois é. É isso aí que eu estou falando para vocês. Fica desse jeito a perna toda branca. E tem mais uma coisa. Ela estragou a minha pele da perna. Imagina se eu passasse aqui. Hum, ainda bem que eu não passei. Ela deixou minha pele ferida. Na aula de banho, ardeu muito. Depois, no meu dia ficou liso. Mas no outro dia, a sua pele, você ficava assim, você passava a mão, parecia pelo de porco espinho. Sim. Porque eu mesma ficava engasturada. E eu não podia fazer nada para tirar com a máquina. Não podia. Eu tinha que esperar primeiro o pelo crescer para me arrancar com a máquina. Porque não adianta. Isso aqui é só para queimar os pelos. Vou mostrar para vocês. Olha só como é que ela é. Tem essa daqui. Essa daqui. Que é... Olha só. Parece um chinelinho, né? Então, você enfia o dedo aqui. E passa aqui. Mas não é isso aqui não, gente. Vou mostrar para vocês o que é. É isso daqui, ó. Isso daqui parece lixa. Lixa de parede. Para lixar a parede, para você passar a massa. Pois é. É a mesma coisa na pele. Você tira essa capinha aqui e cola aqui. Cola aqui. Na hora de colar, você vai e passa assim. Entendeu? Só que eu que não sou besta, quer dizer, fui besta assim. Fui boba. Boba. Eu peguei, colei já com esse daqui. Usei esse daqui. E passei na minha perna. Na hora, não doeu. Realmente não doeu. E deixou a minha pele lisa só antes do banho. Depois do banho, começou a inchar a minha perna. E eu sou uma moça muito, muito calma. E eu não gritei no vídeo. É, não gritei no vídeo. E eu não reclamei na água. Ai, ai, minha perna. Ai, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, minha perna. Tá ardendo, tá ardendo. Então, eu praticamente fui uma lente. Eu deixei... Mas ficou toda pinicana a minha perna. Ah, minha perna inchou, gente. Isso aqui não é bom. Vocês não comprem, por favor. Comprei na Miniter Box. Que isso não presta. Já tô avisando a você. Isso aqui não presta. Quem já comprou isso aqui, pode me dizer aí nos comentários o que achou desse produto, tá? Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Gente, não compre isso. Não compre isso. Isso acabou com a minha pele. Minha pele ficou ressecada. Minha pele ficou toda branca, tá? Toda branca. E eu tive que passar creme, mais creme. Todo dia eu tinha que passar creme. Porque todo dia eu acordava com a perna branca e seca. Muito seca. Deu muita ferida na minha pele, tá? Então, eu só tô alertando isso pra vocês. E se vocês gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo pra quem quer comprar isso. Gente, pra não comprar isso. Não compre. Não compre, tá? E clique em gostei. Favorita esse vídeo. E até o próximo vídeo.